Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas, e Favelas Neus, Carioca Neus e Facção Neus. Sigam e curtam as páginas nossas nas redes sociais no Facebook, Twitter e nos tragam. Passem nos canais parceiros Realidade RJ, Facções da Bahia e Carioca Neus. E que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhado vídeos e se inscrevendo no meu canal. Curtam a página Favelas Neus. Se inscrevam no canal Rio de Janeiro Neus. Se inscrevam no canal. Maconha, cocaína e crack apreendidos em Goitacazes. A ação ocorreu na manhã desta segunda na Travessa São Roque. Policiais militares do DPO de Goitacazes apreenderam, na manhã desta segunda-feira, 11, na Travessa São Roque, drogas e rádios transmissores. Ninguém foi preso. A ação aconteceu após informações chegadas sobre a prática de tráfico. Imediatamente a equipe foi ao local e apreendeu dois rádios, 12 buchas de maconha, 78 pinos de cocaína e 33 pedras de crack. Nenhum suspeito foi encontrado. A ação conotou com a participação do subtenente Soares, Cabos Beliani, V. Azevedo, Norato e Barbosa. Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas, e Favelas Neus, Carioca Neus e Facção Neus. Sigam e curtam as páginas nossas nas redes sociais no Facebook, Twitter e nos tragam. Passem nos canais parceiros Realidade RJ, Facções da Bahia e Carioca Neus. E que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhado vídeos e se inscrevendo no meu canal.